Deixa eu te contar agora que drones ucranianos atingiram um complexo industrial. Foi nesta manhã, na Rússia. As imagens que estão chegando mostram o momento em que um desses drones cai em uma área de dormitórios. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades russas, uma refinaria de petróleo também foi alvo de bombardeios na mesma região. Até o momento, a Ucrânia não assumiu a autoria do ataque.